O Patrick tá preso, está preso ainda, exatamente, desde o dia 19 de outubro. Então, né, sobre algumas acusações, né, Cátia, de pirâmide financeira, estelionato, são várias as acusações ali, né, relacionadas a uma empresa que seria a dele, né, que estaria aplicando aí golpes em mais de 80 países. Até, isso foi um resumo, mas o Rafa fez um resumo um pouco maior, pra gente entender um pouco dessa história toda, pra depois entender o comentário dele. Quer ver? Roda aí, por favor. A cantora Perla vive um momento conturbado em sua vida. O marido dela, Patrick Abraão, foi preso em casa no dia 19 de outubro em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e se pronunciou pela primeira vez. Mas vamos entender o que aconteceu. Patrick foi preso suspeito de envolvimento em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. Segundo informações, a investigação começou na cidade de Dourados, no Mato Grosso, em agosto de 2021, com a autuação em flagrante de 212 investigados, quando seguiam rumo à fronteira com o Paraguai, acompanhados por escolta armada. Na abordagem, policiais encontraram com o Grupo Esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares. Olha isso! As joias estavam ocultas e não tinham origem legal, pois contavam com nota fiscal cancelada. As apurações detectaram a existência de um esquema de pirâmide financeira que captou recursos de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em mais de 80 países. O prejuízo aos investidores é estimado em mais de 4 bilhões de reais, desde o início das operações da quadrilha em 2019. É, mas pela primeira vez, Patrick Abraão se pronunciou sobre a prisão. A equipe do empresário publicou uma carta escrita por ele no Instagram, que tem 3 milhões de seguidores. Paz do Senhor, meus amigos! Em meio a dias difíceis, queremos agradecer o carinho e a oração de todos, principalmente a nossa família. Para nossas esposas, gostaríamos de deixar claro que a melhor decisão das nossas vidas foi casar com vocês. Obrigado por todo o apoio incansável. Temos recebido milhares de cartas e queremos, do fundo do coração, agradecer a cada um. Temos lido todas, nos emocionado e nos sentindo mais perto de vocês. Patrick desabafou e classificou as informações como inverdades. Claro que eu, Patrick, me sinto muito machucado por tantas inverdades, fatos que nem constam no processo a meu respeito e nem denúncia existe ainda. Como se eu tivesse esmeraldas em casa, movimentado bilhões, me colocando como dono de uma empresa que eu era investidor. Declaro que estamos 100% à disposição da justiça para esclarecer tudo. Estamos bem. Fomos tratados com respeito desde a hora da prisão até o momento que estou escrevendo essa carta para vocês. Cremos que, breve, tudo será esclarecido e retornaremos para o seio de nossa família. Mesmo em meio à luta, estamos firmes, ganhando vidas para Jesus, orando nas celas. E como eu sempre falei, o que não nos mata nos fortalece. Com otimismo, o empresário de 24 anos finalizou a carta. Aprendi a viver em todas as situações sem reclamar. E bendito seja o nome do Senhor. Para tudo tem um propósito e estou vivendo ele com a ajuda de Deus. Contamos com a oração de vocês sempre. Estamos aqui, mas nosso coração aí. E em breve venceremos essa momentânea tribulação. Um abraço. Patrick Abraão. Na publicação, Perla comentou. Você é meu orgulho. Não tenho dúvida de seu caráter e verdade. Te amo e casaria com você milhões de vezes, mais uma vez. Volta logo, porque estou cheia de saudades. Você é minha vida todinha. Pra vida. Recentemente, Perla não compareceu a uma audiência sobre um caso em que foi acusada de dar calote no valor de 20 mil reais após receber os serviços de consultoria e captação de negócios para reformar uma casa no Rio de Janeiro. Por meio de seus advogados, afirmou que não iria comparecer por estar cuidando dos negócios de Patrick e resolvendo a parte burocrática da prisão do marido. É, a vida de Perla sempre deu o que falar. Perla foi casada por nove anos com o músico Cássio Castilhon. A separação não foi nada amigável e a falta de comunicação entre eles gerou problemas e exposição na mídia. Após o rompimento, os dois trocaram farpas constantes. É. Desculpa, eu acho que eu estive em Nárnia e não entendi nada até agora. Ele disse que está 100% à disposição da justiça. Mas, Clare, está preso? Está preso. É. 100%... Palavras do Patrick, não palavras do Rafa. Sim. Palavras do Patrick, que ele está 100% à disposição da justiça. O cabra aqui está preso, está 100% à disposição da justiça. Agora, ele disse que não fez nada. Já viu alguém assumir quando faz as coisas? Não, ninguém fala. A flor de lixo foi presa e está dizendo que não até agora. Ele disse que foi até estuprada e tudo mais, lembra? É. Tudo bem, ele não foi julgado ainda, mas de quem são as esmeraldas que estavam na casa dele? Sem nota fiscal. Não tem. Mocosadas, escondidas. Não era na casa dele que estava? Estava. E detalhe, bloquearam muita coisa dele, né? Assim, tem muita coisa que a justiça está apurando, que a polícia... Eles bloquearam 20 milhões de dólares, o que equivale a 105 milhões e 700, além de sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas. Ele tinha uma mina de esmeraldas? É, lanchas e criptoativos. Ele criou uma criptomoeda dele, sabe? Existe uma somosa, ele criou a dele. Que ele é só um investidor. É, investidor em quê? Mas assim, para a gente ser investidor, eu tenho que ter dinheiro, né? No mínimo. Quem vai investir? Eu estou tendo investido em tempo. Eu vou investir o quê? Dívida, não dá, boleto. Meu sorriso.